Fala galera, amanhã com o Soft na área, trazendo pra vocês, mano, um vídeo aqui de Phil Jones aqui, de Policy Simulator. Eu e o meu querido parceiro SKC do LFS Pro, manda um salve aí, o SKC. Salve, rapaziada. E hoje nós vamos prender muito vagabundo, tá ligado? Mano, o jogo é muito top. E mano, a gente gravou um, antes desse aqui, vocês estão vendo ali que a gente tá com 470 de reputação. Só que ele foi tão complexo que a gente vai gravar esse aqui e o outro vai virar o segundo, tá ligado? Que a gente pegou uma cafeteria lá que o cara tinha estourado uns tiros lá, rolou sangue, né? O bagulho foi muito foda. Mano, se você quer ver o segundo episódio, que no caso é o primeiro, estrala muito like aí, que vocês vão ver que foda como é que ficou, mano. Foi muito foda, foi muito foda. Mano, aqui nós estamos aqui na delegacia, vamos começar aqui mais um turno de serviço, né? Eu já mostrei aqui a delegacia toda pro SKC, o SKC gostou da delegacia pra caramba, viu o armamento. Vocês vão ver no primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo, mano, porque o primeiro foi muito complexo, tá ligado? Vamos fazer uma parada mais de boa aqui hoje pra vocês verem. E se vocês quiserem, no próximo vídeo a gente faz o cabuloso, beleza, SKC? Tá do melhor. O primeiro foi tipo ser açaia, né? Foi ser açaia, é, mano? O primeiro foi ser açaia. Nós fomos lá, identificou o bagulho, fizemos um monte de perguntas. Meu jogo tá em espanhol, mano, porque tá mais fácil de eu entender. O SKC tá no inglês e ele tá entendendo melhor do que eu, então tá valendo. Controle de tráfico. Vamos pro controle de tráfico. Deixa eu ver aqui. Controle de tráfico. Vamos pegar um controle de tráfico pra dar uma amaziguada, tá ligado? Porque tá complicado, viu? O SKC, ontem nós pegamos o cabuloso, só nego esquisito. Nós pegamos, foi quase um assassinato, tá ligado? Vamos lá. Ó, você já pegou o equipamento todo aí, já? Cabe aí de pegar aqui, um setzinho sem arma ainda. Sem arma. Não, eu acho que nesse próximo aí a gente vira soldado e já garante uma arma, né, mano? Pelo menos uma pistolinha, né? Pra respeitarem a gente. Pra respeitar, né, velho? Nós corre até de negra com o Taser. Taser e spray de pimenta. Spray de pimenta, tá ligado? Vambora, vambora. Vambora. Eu tô com pressa, eu tô com pressa. Eu tô querendo trabalhar, ó, galera. Esse aqui são todos os carros que nós temos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aí, esquenta a cabeça. Não se inscreve no canal que vai sair muita série desse jogo ainda. Até nós viramos Gerenal. Gerenal. Ali é o carro do Gerenal e esse aqui é o nosso fuleirinha, tá ligado? Vambora. Esse aqui é o carro do Cadete. Esse aqui é o carro do Cadete. Partiu, Nova Iguaçu. Ó, nós já tamo no local já. Que bom, hein? Hoje a gente nem precisa ir muito longe. A galera tá dando um descanso depois daquilo lá que a gente fez, tá ligado? É, só seguir em frente, hein? Só seguir em frente. Vamos dar uma averiguada aqui. Se tiver alguém parado no local proibido. Eita, só os guardinhas, né? Eu vou pegar uma sua. Me dá logo um burraio pra dentro. Vamos passar aqui, ó, que nesses cantinhos assim é que tem, ó. Qual é, Edu? Tá correndo por quê? Tá esquisito, hein? Vai lá, hein? Não tá correndo demais esse carinha aí, não? Tá. Pleno meio-dia. Pleno meio-dia. Ô, irmão. Para aí, irmão. Parou aí, Edu. Parou aí. Ô, tô falando é com você mesmo, Edu. Tá falando... Aí paga que tá falando no telefone, mano. É ideia do cara. Ô, miliante. Tá doidão, hein? Tá quase botar um tiro de taser nele, hein? É, velho. Irmão, qual que é o problema que você tá aí, velho? Vamos revistar você aí. Tá correndo demais, mano. Ó, o cara tá me xingando ainda. Ô, irmão. Olha só. Vira as costas aí, isso, ó. É maluco, rapá. Nós é da lei. Ó. Você é da puta. Filho do azul. O cara... O cara tá com cigarro, moeda, isqueiro, móvel. Cigarro de quê? Cigarro de maconha? Não. Cigarro normal. Se for de maconha, já tava preto. Deixa eu ver aqui. Não consta registro. É, tá tranquilo. Mete o pé então, irmão. Mete o pé. Vai. Vai, maluco, suar, né? É. Vai, vai. Mete o pé. Filha da puta. Esperta, hein? Fica ligido. Fica esperto. Ó, senhora aí. Senhora desse carro aí. Já desce aí. Que hoje eu tô... Hoje aqui é a viatura de depressão, tá ligado? Já desce aí, minha filha. E aí, tia? Vai descer ou não vai? Vai ter que quebrar o vidro? Vai ter que quebrar o vidro? Bora, minha filha. Desce esse trem aí. Aí, a tia não desceu não, Zé. Bora, tia. Eu tô buzinando pro meu carro aí, Zé. Conseguiu descer? Conseguiu fazer ela descer? Ainda não. Mandei ela encostar, já. Eu também. Pera aí. Vamos tirar o carro aqui pra ela encostar. Chega aí. Tia doidona, Zé. Pera aí. Vai lá. Vai lá que eu tô aqui escutando ela. Parou, parou. Ah. Tem que encostar, irmão. Nós é garoto da lei. Nós é garoto da lei. Que isso, minha filha? Qual que é o problema? Aí, já baixou os vidros já. Já baixou os vidros? E aí, dona? E aí, tia? Manda ideia, papo reto pra ela aí. Qual é, doido? Pode passar, Zé. Mete o pé. E aí, como é que ela tá? Viu a identidade dela aqui. Viu a carteira de habilitação. Mas não, ela já é trabalhador da lei, irmão. Respeito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá, não tem nada na capivara dela. Não tem, não? Vou dar uma multa nela. Vou dar uma multa nela aqui. Era pra ela ter encostado lá em cima. É isso aí. Mete multa nela. Sai do carro aí, tia. Sai do carro. Sai do carro. Isso aí. Nós estamos... Hoje nós estamos cabulosos. Isso aí, tia. Aí, deu uma multa nela. Deu uma multa nela. Ela não gostou, não. Vou dar uma revistada nela aqui. Revista aí. Tá dizendo que não tá com nada. Vamos ver. Vamos ver. Cigarro, chave. Todo mundo aqui fuma nessa cidade. É, tá com um gracinho ali de filme e tal. Não tá de boa. Tá liberado. Não, então libera ela aí que nós acabou de ganhar um negócio aqui novo, ó. Central avisando acidente de tráfego na autovia. Ó, colisão de veículo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora pegar esse aí. Bora pegar esse aí. E é o táxi. Ô, filha da puta. Filha de um arranque e fusta. Tá doidão, zé. Sorte dele que a gente tem uma ocorrência. E tem sorte que eu não consegui pegar a ocorrência. Então vai atrás dele, vai atrás dele ali. Vai atrás dele? Tá doidão. O taxista fica com um arranque. Como é que passa do lado? Isso aí, tiozão. Para aí. Para aí, entendeu? Que nós estamos hoje sem pressa. Pensa em reagir não Se acelerar vai tomar um tirão de Taser Eu já tô vacaia na rodovia toda Já faz a lei seca aí Já mete uma fome Tô parando, é todo mundo Vamos dar uma olhada aqui na capivara desse maluco Dá uma multinha nele aqui Meteu multa nele aí Direção perigosa dele lá em cima da gente Podia ter atropelado ali Podia, podia ter atropelado Viu o carro da polícia, tem que passar devagar Fala com ele aí, mó safado Fica de uma zunha, rapaz Vambora Tá revistada nele aqui Tá cara de maconheiro Tá com cara de maconheiro Tá com cara de maconheiro, meu irmão Eita, meu irmão Aí, tá com camisinha Tá maluco, rapaz Mas camisinha é legal não Mas ele tá dentro do táxi Ele vai fazer o que com essa camisinha dentro do táxi Dirigindo o táxi ali Uai, vai que a mulher tá afim Isso aí é estrupador, rapaz Sorte dele que não dá pra prender Mete o pé, meu irmão Vambora, vambora Vambora que o velho já fez um Eita, não tem que ver Parou os dois lábios Vê se eu consegui entrar aí Aí Entrei, entrei Pera aí Lá no final da rua lá, ó A vanzinha, eu tô vendo Ih, rodou Ó, outra aqui Ah, não, não Rodou Mas rodou daqui é jeito Pera aí Já vou Já vamos levar já Tá ligado Primeiro nós Perdeu Perdeu a vanzinha Primeiro nós multa Tá ligado É, ó Ó, já tá multada Chama alguém Não, não dá pra revistar não Só dá pra chamar alguém Já aí, já tá brocada já Já não anda mais, ó Tô chamando Pô, véi Eu vou dar uma revistada nos carros aqui, ó Vou dar uma parada aqui Acidente de tráfego na autovia, mano Em distrito, não sei o que Todas as unidades disponíveis respondem a localização Nós vamos esperar o cara guinchar esse carro aqui Nós já vamos pra lá Ixi, mano Ponto de investigação Acho que tem que investigar acidente de carro lá, mano Eu tô metendo o ticket aqui, ó Não, mas aí não pode não, pô Aí vale, pô Não, véi Cadê o papelzinho? Cadê o papelzinho? Aqui, ó O cara vindo rebocar O cara vindo rebocar aqui, ó Tem que manobrar a viatura ali, hein Eu acho que ele consegue tirar Será? Tem que ser piloto Ó Ó Piloto, irmão Pela casa que passa por cima agora, mano Vambora, vambora Só tem a polícia também Vambora, mete o pé aí, vambora Direita Já vai quiser Você procurou o carro do carro Direita aí, ó Direita aí Não tava com papel no vidro da área Da área de estacionamento Não tava, não? Ah, então não vai Foi pra volta Segue em frente Em frente Bora, filho de uma rock full Você acelera esse bagulho aí, doido Olha o DJ Tá com a hora toda empenada ali, ó Direita A esquerda e direita aí na frente, ó P2 é P2, né, irmão Tem nem o que fazer É Bora Aí, ó Manobra estacionada ali na frente dos dois Ali, ó Pra ninguém fugir Regaçou o tiozinho da caminhonete ali, hein Caramba, véi O que foi isso? Regaçou, filho E aí, tiozão Tá maluco? Tá maluco? Sim, eu acho Deixa eu conversar Deixa eu conversar com a mulher aqui Tá maluco? Estou um pouco soa, mas Estou bem Um pouco, mas estou bem Deixa eu conversar com ela Mano Pode me dizer como o acidente aconteceu? Deixa eu perguntar Eu sou um pouco ameaçada E minha memória é um pouco de burro Tudo que eu lembro é que o taxi De repente Sem aviso pra ele Aham, sei Ó, show de falar Ela falou aqui que É o outro condutor de maneira Distância de segurado Diz ela que o taxi O taxi tipo Parou do nada, tá ligado? Aham Aham A história aqui já é outra Aham Como é que tá isso? O cara O cara falou aqui Que viu que ela tava dirigindo De uma forma meio responsável Aí na hora que ele freou aqui Na placa de pára Ela não freou É irmão Acho que essa aqui Vai ter que tomar pra dentro Vamos ver aqui Se mais alguém viu Alguma porcaria Vou pegar a identificação dela aqui Vê aí com a galera aí Ó, o nome dela é Alice Deixa eu verificar as informações Que não viu nada E aí tia Que que cê viu Mano Vou dar uma revistada nela Ó, tem curioso aqui Ó, vem aqui É você aí tiozão Fumada Véi, ela tá com um frasco de De Ela tá com um frasco de 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 comprimido, mano Será que ela tava drogada? Vou botar o nível de álcool em cima dela Ih, tomou quantos copos de vinho Pera aí Eu tomando uns copos de vinho Como assim? Eita É agora 016 Tá bêbada Tá bêbada Essa carceira Aí não tem o que fazer não É o G1, doido Não tem nem o que fazer Mano A tolerância é 0.8 Mano Ela tá com 016 Minha filha Vira de costa aí Tá ligado Fica as pampa Vamos dar uma olhada aqui nesse taxista Você vai pra delegacia Mulher doidona, zé Loucaraça Não tem nem o que fazer, irmão Tá bêbada Apesar que nós tínhamos aí seis pistas, né? Mais uma só Mais uma? Faz um teste de álcool Com esse maluco aqui Com esse taxista também Deixa eu fazer um teste de álcool Já pensou? Tá todo mundo alcoolizado, zé É, irmão O negócio é o seguinte Se você não tiver alcoolizado também Eu vou levar os dois presos Só pra essa porra aí, doido Não, ele tá zerado, zé Deixa eu verificar a informação dela aqui Não tem nada consta nele É, mano Aí, pronto Deu 6 de 6 É porque nós tínhamos que ver Se ele tava também alcoolizado Hã? 0.0 Ele tá de boa 0.0 Agora tem que chamar pro... Os reboques, né? É Ó, desse aqui da frente já chamei Da frente já chamou? Já Vai aí Pera aí Que vai sair fora Ó, meu carro saiu sozinho, zé Ia Entendi também não Vou parar essa porra aqui Evidências Tem uma evidência que a gente tem que pegar Pera aí Pera aí Pera aí Tem que pegar Uma olhada aqui na mala desse carro Acho que é no pneu, né? É, aqui, ó Pegou aí? Vou pegar aí? Peguei Ah, moleque Ótimo Nós somos como, velho? Nós é pesado, né? Chamaram aqui o rebote Eu chamo o rebote já? Já Vou colocar o carro dessa senhora alcoolizada O E.B.B.O.Nas, é Dando uma roleza Cê viu? Ela Não, eu tomei uns copos de vinho, velho É, mesmo, é Que legal Nem queria Aí já vou aproveitar Vou revistar aqui As pessoas aqui Cê já tá doido Querer passar a roda no povo, velho Ó, o rebote já chegou, filho Entendeu o que fazer Ó, o maluco do rebote também é bom, hein? É Esse aí trabalha jato Aí o maluco do rebote Como é que chega Sai da frente Senão ele passa por cima Passa por cima Vai na velocidade da luz, irmão Embora Vambora, vambora Aqui que o nó já acabou Ou não Acabou não Acabou não Ó, aqui tá quase, hein? Tá quase Ah, tem que levar as evidências Tem que levar as evidências Ah, pode crer, pode crer É Marca aí, marca a evidência aí Ah, moleque Tem que levar a evidência Vai reto aí 770 aqui pra mim, tá? Será que vai virar soldado hoje? Acho que sim, hein? Vira a direita aí, ó Segue em frente agora O cara desce do caça, hein? Eu pedi É muito difícil, né, bô? Já vou lá entregar já Pra voltar Vamos embora Pra começar mais um PTR, tá ligado? Vamos esperar aqui Só quero ver quantos que a gente vai ganhar de pontuação Não, tem que ser promovido hoje ainda Tem que ser promovido hoje, hein? Opa, 1.070 ganhamos, viramos um soldado do Magui E aí, é matar cadete ali ainda? Matar cadete, 1.070 cadete Lamar da emergência completada Ó, peraí Ó, tem uma cutscene aí, hein? Uai, por que que nós não foi pra 80? 800? Entendi não Não sei, não sei qual que é o... Não sei qual que é o problema Mano, ainda estamos de cadete Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like Porque, mano, é muito foda esse jogo E a gente quer jogar muito mais aí pra vocês Deixa nos comentários o que que a gente pode melhorar O que que a gente não pode Porque é nóis Tamo junto Deixa muito like Que é o SKC Mas é muito mesmo Regaça, hein? Show de bola Trala o dinheiro no like aí, filho Canal do SKC na descrição E na bolinha final aqui agora LFS Pro Corre lá e segue Se inscreve, beleza? Tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou